Olá pessoal, bom dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Por aí pelo Sertão. Estamos aqui na fila de Carvalho Tabira, jumento e tudo aqui. Vamos pra cá. Tudo bom, amigão? Tudo bom. Fala com meu amigo aqui. E aí, primeiro amigão? Olha aí, tá pedindo quanto dele? 1.500. 1.500. 1.500. É pra trocar nesse monte de tal. Aí ele é bom do que? É, esse é de esteiro. Bom de bar. Só puxa pra baixo. É mansinho, né? É. 1.500. 1.500. Tem contato ou não? Tem não. Só aqui mesmo, né? Só. Olha aí, minha amiga aí. Como é teu nome? Beto Carroceiro. Beto, obrigado aí. Ah, Deus abençoe. A gente vai mostrando aqui, gente. Olha aí que eu tô soltando. Feira de Carvalho Tabira, hoje 14 de setembro. Olá, Zava. Opa. Meu nome é meu irmão? Tudo bom. E hoje temos o que aí? Hoje eu não trouxe nada, não. Não, não. Quem tá vendo Carvalho aí hoje? A turma aí. Louro ali, tem... Louro. É. Eu não sei quem é, mas... Seu Inácio ali, vendendo umas carroças ali, ó. Seu Inácio tem? É. Deu preço aí, seu Inácio? Nos trouxe aí? Olha lá que seu Inácio aí. Carroça. Do jeito que o cara quiser. Aqui, se quiser, a carroça encarroçada aqui, o rumento encarroçado aqui, equipado do jeito que tá, é 1.700. 1.700? É. E essa carroça aqui, até por 600 eu vendo. Seu Inácio, é seu Inácio, né? Não, senhor? É Inácio Calado. Inácio Calado. É do Morro da Tiririca, casca de pau, miolo de picolé gelado, não abaparada pra ninguém não, fora pai pra barraca e papai tá em casa, dizendo, meu filho, hein? Cuida de tu. Esse é seu Inácio, ó. 1.700 conto. 1.700 conto. 1.700 conto. Completo, né? É, completo. A riada eu vendo por 1.700 agora, nesse tanto. E essa daqui eu vendo, até por 500 eu vendo. 500 conto, ó. É. Obrigado aí, viu? Suas ordens, meu professor. Boa sorte. Vamos subir aqui, gente. Mostra aí a turma aí. Olha aí, minha gente. Esse cavalo aí, fala com o meu examba ali. Gente, feira aqui do cavalo da beira. Chegou um pouco de tarde aqui, mas a gente vai fazer um vídeo legal pra vocês. Olha aí, ó. Olha aí, boy. Bora. Tá vendo ou tá só rodando aí? Tá vendo aí. Quanto? 3.000. 3.000. Pronto de cheiro pro cavalo até chegar. É besteira, né? Bisteira. Pô, do grá, merecendo um jeito que o cavalo tava matando a bechinha de fome. É, eu tô vendo aqui. Tá maltratado. Mas o cavalo tá testado. Boa ruana, mansa. É uma porrinha, é? É uma besta. É uma besta. Vem cá. É quantos anos? Não sei, não. Essa ela tem uns 12 anos. 12 anos, né? É. Bestinha madura, beca burra do cavalo. Posso ir ainda. E o preço? 3.000. 3.000. Tem preço de vender, cara. É uma feminina, eu vou vender ela muito, você, por 3.000. Mas deixa eu ver agora, bichinha, tá aqui no diário, pra ver se eu não usei. Tu pede quanto, cara? Pede 3.000. Ah, mas tem o contato, tu tem? Tem, mas ficou em casa, eu não sei da coragem. Como é teu nome? Pedro. Pedro, valeu, Pedro. Valeu. Tudo bem. Pra cá, obrigado, meu irmão. Valeu. Tudo bom? Tudo bom. E aí, tá pedindo quanto? É, tô pedindo 5 nessa e 1.500 nessa outra. 5.000? 5.000, ó. É. Começando por estar no gado. E é, né? É. Quantos anos aí? Ela tá com 2 anos e 1 mês, né? 2 anos e 1 mês, né? É, 2 anos e 1 mês. E aqui atrás temos um... Essa ali é a... A pordinha, né? A pordinha com 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Quanto lá? Essa dali eu tô pedindo 1.500. 1.500? É. Eu tô pedindo aqui licença aqui. É, meu nome é... É, Louro Belo. Louro Belo. É. Olha aí, a pordinha novinha, né? Novinha, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, né? É. Aqui já é de campo mesmo, né? É, essa já tá começando a trabalhar no campo. Já tá boa aí. Tá começando a botar no gado já. Louro, tem contato aí pro pessoal. Tem 9935-8450. 87, né? É, 87. Obrigado mesmo. Boa sorte aí. Ah, né? Amigo Louro. Oi, meu irmão. Não trai não. Puxando. Canal por aí pelo sertão. Mostrando aí pra vocês. Feira aqui pro cavalo Tabira. Também temos jumentos aí, ó. A gente vai descendo aí. Olha aí, patrão. Tudo bom? Tá vendo, né? Não, tá só olhando, né? Gente, canal por aí pelo sertão. A gente vai seguindo aqui, ó. Mostra pra vocês aí, ó. Amigos. É uma pesquisa de preço aqui, juntar os criadores aqui de cavalo, vendedores. Olha aí o pessoal ali. Pois é, meu Zbik, tá aí, ó. O pessoal tá... E aí, doutor? Tá rodando aí, né? Tá na feira. Quanto aí? Cinco mil. Cinco mil, ó. Eu tenho três e quinhentos. Cinco mil? É, cinco mil quadros. De três e quinhentos. Aí é bom de quê? Campo, de esteira, de... De esteira, né? Esteira, baixeira. É do patrão aí. Ah, é dele, né? Tudo bom, senhor? Quer multar? Olha aí, ó. Tá pedindo cinco mil. Cinco mil. Tá encaixado aí pro mil e quinhentos, né? Tá encaixado mil e quinhentos, né? Olha aí, ó. Aí tem a rei, assim, tem o rei, né? Olha só a qualidade, ó. Pode pintar, pode pintar. Dá um giro aí dela, Cui. Vai, vamos sair. Ô, nesteiro e bom de... É bom de esteira e de campo também. De baixeira, é bom de andar. É bom de andar, ó. Quer saber se ela tem perna pra boi. É aí. Quer saber se ela tem perna pra boi, porque ela é uma agulerta. É? Você faz um paciente. Ela é uma agulerta. É, como é? Ela é uma agulerta, eu quero saber se ela tem perna pra boi. Se ela não tiver o recibo. É. Quanto? Aí negociar e ficou encaixado pro... Mil e quinhentos. Mil e quinhentos conto. Tá. Entraga pro quanto, seu filho? Entraga pro quanto? Cinco mil. Cinco mil. Eu quero dar pro quatro, eu não quero não. Não quero não, meu filho. Eu tenho quatro nela. Isso, tá? Eu tenho quatro nela. Você tem contato aqui mesmo? Tem contato aqui mesmo? Tem, não. Não tenho contato, não é só... Pois é. Então, tá. Quem se interessar de estar por aqui, meu amigo que tá comprando ali. Como é teu nome? É Cício. Cício, valeu Cício. Valeu. Olha aí, chegando aí, ó. Olha aí, chegando aí, ó. Ela é aprumada, Cício. Ela não tem o cabelo quebrado. Canal por aí pelo sertão, na feira aqui de cavalo, carroça, jumento. Tem tudo aqui hoje. Pra ver pra se lascar. Pô de boi, pô de ferido. Olha aí, minha gente. O pessoal tá... Bem, a gente vai saindo aqui hoje. Estivemos na feira de cavalo de tabela. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, porta-abraços do canal por aí pelo sertão. Vai chegando um ali. Olha aí. Aí é boa, viu? Amigo Zamba, é aí. É. Aqui é meu amigo aí. Na feira de gato, família. Carvalho tudo aqui. Hoje tem pouco, né, Zamba? Tem pouco. Hoje o ano maior é pouco. É. Hoje o ano maior é pouco, mas... Fica um abraço pra turma aí, né? É, fica um abraço aí pra turma de afogada aí. Valeu, obrigado, meu irmão. Olha isso, eu fiz dando demonstração ali. Cinco mil contos, ó. Tá pedindo ali. O cara botou três e quinhentos. Tá com medo da peça. Ó. Obrigado.